Oi, gente, tudo bem? Tá chegando o Natal. Noite feliz! Época de ceia, vê a família. Sempre tem aquela tia que chega apertando o seu bochecho e fala Que coisa mais fofa! E também ganhar um montão de presentes. É claro que é muito bom ganhar presentes. Mas é muito bom dar presentes também. O Globo, esse ano, resolveu fazer uma surpresa pra gente dar pros nossos amigos de presente de Natal. Vamos dar um presente mágico, diferente. Ao invés de ir numa loja ou num shopping pra comprar algum material, nós vamos usar a nossa imaginação pra criar um presente que ninguém nunca antes recebeu. Gente, eu tirei a Júlia. Ela é uma menina super fofa, atua super bem também. Ela é lá do EDG, uma galera que eu gosto muito. Um sonho pra Júlia, voar. Eu acho que voar é super legal, porque além de você ter um sentimento de liberdade, você pode se locomover de um lugar pro outro e fazer várias selfies super bacanas. Pedro, muito obrigada pelo presente. Adorei. Um grande beijo pra você e pra toda a galera do DPA. Hum, quem será que eu vou tirar, hein? Rian Carlos. Ai, que legal, gente. Eu adoro ele. Eu queria desejar um sonho. Hum, deixa eu pensar. Tomara que ele consiga construir ou pensar em algo que ninguém nunca pensou, que possa fazer cada vez mais um bem pra humanidade e deixar cada vez mais pessoas felizes no mundo. Um beijo, Rian. O Vinícius, ele é do meu elenco de bugados. E ele é uma pessoa ótima, sabe desenrolar uma conversa, é super legal. E o sonho que eu quero dar pra você é que você se torne um grande ator, seja um cara bem sucedido, que as pessoas te respeitem e que você continue sendo essa grande pessoa. Obrigado, Rian. Fiquei surpreso que você me deu um sonho, somos do mesmo elenco. Quero agradecer por esse sonho e que talvez ele se torne realidade. Obrigado. E aí, já sabe qual sonho você daria? Só não vale o sonho da padaria, né? Sonhar é brincar com os pensamentos e nessa brincadeira o mundo fica bem mais divertido. Então fala aí, comenta aí embaixo, pra quem você daria o sonho e qual seria ele? A gente quer muito saber. Não esquece de ativar o sininho, compartilhar bastante e se inscrever no canal. Um beijo e até mais. E aí, já sabe qual. Obrigado.